É bizarro, mano. Eu lembro que uma das primeiras coisas também que eu vi, e foi o primeiro estouro do meu canal, foi graças a uma série chamada Lenda de Obo. Eu não vou achar os primeiros episódios, mas, cara, desempenhava muito bem no meu canal, porque eu legendava, tá ligado? Eu devo ter o vídeo ainda. Deixa eu procurar aqui no meu canal, até legendado. Por que tá direto pelo episódio 5, mano? Cadê os outros? Ah, lembrei. Lembrei o que rolou. Era um cara que legendava, aí, por algum motivo, esse cara disse que ia parar de legendar, tá ligado? Daí eu e meu irmão, a gente passou a legendar. Mas só pra avisar, mano, como estourava, tinha um monte de gente que reclamava que não tinha legenda no vídeo, mas é porque eles não sabiam apertar pra abrir legenda. Os caras eram cabaços. Mas só pra te ter noção, como eu esperava, isso aqui, há 11 anos atrás, tinha 15 mil views, mano, e quem legendava era eu e meu irmão. A gente pegava o inglês, ficava ouvindo direto do fone, e dava muito certo, mano. Nossa, mano, só de lembrar essa merda, mano. E era legal, mano. Essa aqui era a introzinha. Cara, e era bem gostosinha, mano. Era uma historinha bem boa e engraçada, tá? Eu acho que foi um dos primeiros machinima de... De mining, mano. Foi há 11 anos atrás. Dava muito certo legendar. Ah, isso aqui é música, mano. Não tem legenda pra música. Não ia ficar legendando toda vida a música. Daí tinha a historinha. E era engraçadinha. Nossa, a voz abafada. Agora que eu vi, eu consegui traduzir de primeira, mano. Eu era burro demais pra ver vídeo em inglês e evitava. É, agora eu... Agora eu ouvindo. Aqui de primeira eu já consegui traduzir o que a gente não traduziu aqui, ó. A gente colocou. Bom, é... Keep searching. I have no good feeling about this one. Ele já falou claramente aqui, mano. E a gente não traduziu. Onde está esses vídeos? Tava privado, não dá pra ver. Sim, senhor. Tem uma cidade mais perto de Brist. Você desejou nos procurar lá? Sim. Não vai ter ninguém para nos impedir dessa vez. E era um morro sétimo, mano. Risada confunda. Pelo menos a gente sabia traduzir, mano. Ah, era bom, mano. Ah, lembrei. Esse personagem que era engraçado, mano. Oh, we're not gonna die, silly. I have a plan. A plan? You have a plan. Is it gonna work? What is it? Well, just dig our way out. She... What? How are we gonna dig our way out in front of a guard? Nah. He has no ears. What? Or eyes. Ah! Ah! Cara, era legal, mano. Tu tinha 17 anos, né? Ou tinha menos, né, mano? Eu acho que eu tinha uns... 11 anos atrás. Oh, qual é? Quem foi que falou 17, mano? Eu tenho 26 agora, irmão. Eu tinha 15. Ah, é engraçadinho. Ah, é engraçadinho. É bem feito, cara. Não, peraí. Pra quem tá falando... Amigo, isso aqui é bem feito, mano. Não é igual criancinha, não, mano. Tu devia ter uns 45. Vai se fuder, mano. Errei por 2. Eu tinha 15, mano. Pra 15 pra 17, não é uma diferença. Porque é bem numa época que muda bastante teu corpo, mano. É engraçadinho. E bem feito, mano. É legal. E bem ambientado, olha. Se fosse mais assim, mano, vocês iam gostar mais de Minecraft. Porque a série normalmente é meio paia, mano. É o cara que acha isso cringe e ri de flakes. É, mano. É umas piadinhas de boazinha, mano. E pior, eu acho que esse Machinima fazia mais sucesso no meu canal do que no canal original. Sem meme. Cara, era da hora, mano. É isso. Robi ganha mais. Pior que é, né, mano? Eles foram parando, tá? Pelados do Rezente é muito melhor. Bah, não é. Não é, mano. Ah, esse aqui é mais bem feito, mano. É que na real tem a parada, né, mano? É, eu botaria meu filho pra ver isso e eu veria junto de boa. É, então tem a parada, assim. Tem um bagulho bem infantil que vai ser só pra criança. E esse aqui tem muita piada bem inteligente, na verdade, mano. É um bagulho que tu consegue ver. Foi exatamente o que o Pamunha falou. Daria pra te ver junto com o filho. Eu gostava. Esse aqui eu realmente gostava. Eu esperava o próximo episódio chegar. Porque era bem feitinho, mano. E eles montavam umas piadas bem boas, mano. Ficava legal, real, mano. Ah, mas é isso, cara. É isso. Ah, então você estava tocando os vídeos daí. E eu estava tocando daqui. Mas não era guitarra, não. Era punha. E que tal a gente continuar tocando junto? Dá uma olhadinha nos vídeos aqui do canal. Se inscreva. Deixa o gostei. E acompanha as lives de segunda a sexta. Após as 19 horas. Beleza? Então pode continuar tocando daí. Que eu vou tocando daqui.